Este acidente foi na tarde desta segunda-feira envolvendo dois veículos no bairro São Cristóvão, em Coronel Vivida. A colisão ocorreu na entrada para um poço de combustíveis, no cruzamento com a Marginal, vereador Orlando Ferre. No acidente envolveram-se um Fiat Palio e um Fox. Após a pancada entre os veículos, o Fox tombou, ficando com as rodas para cima, tendo danos de grande monta. Já no Palio, apenas danos de pequena monta. Os condutores não se feriram, apenas leves escoriações.